E como está a situação de Varginha diante da pandemia do novo coronavírus? A cada início de semana, essa é uma das questões que norteiam a análise do Secretário Municipal de Saúde, Luiz Carlos Coelho. Acompanhe. Nós estamos hoje, em 14 de dezembro, ainda num período pandêmico em que, nas últimas semanas, estamos observando uma aceleração de diagnósticos de Covid-19. Há já visto que, de outubro para cá, a gente tem a oportunidade de oferecer testagem para todo e qualquer paciente, com qualquer que seja sinal e sintoma. Então, numa síndrome gripal ou na suspeita de Covid-19, nós temos cinco portas de entrada. Tem uma porta de entrada da UPA 24 horas e das quatro unidades de gripe. Então, isso significa que a gente conseguiu ampliar muito o acesso da população às unidades de atendimento, bem como a realização da testagem. O que a gente vem observando é que a gente tem um menor número de internações em CTIs e um crescente aumento de internações em enfermarias. Uma das hipóteses para isso é, em função do diferencial que foi para a Varginha, as quatro unidades de gripe, que passaram a criar oportunidade, já nos primeiros sinais e sintomas, de acolher o paciente, fazer tratamento precoce, já fazer as medidas de isolamento domiciliar, bem como o monitoramento até a alta do paciente. Então, o que a gente vem percebendo é que a gente ainda tem uma preocupação muito grande. Nós estamos nos aproximando aí das festas de fim de ano. A Secretaria de Saúde vem recomendando que não se deva fazer as confraternizações presenciais para aquelas que não tiver jeito de ser deixada de lado por pessoas que não se sintam em grupo de risco ou vulneráveis a risco da doença. É uma opção muito pessoal de se expor. Existe uma nota de contingenciamento com protocolos e notas técnicas da vigilância sanitária para cumprimento de uma série de quesitos para tornar menos risco. Muito embora esse momento, tudo que não se quer são aglomerações, a gente continua lutando para que as pessoas passem a aderir mais às medidas de prevenção, que são higiene das mãos, frequentemente com água e sabão, na ausência de água e sabão, o uso do álcool gel, o uso adequado de máscara, estampando nariz e boca ao sair de casa, e permanecer em casa de máscara se tiver alguém com suspeita ou confirmação de Covid-19. E, ao mesmo tempo, esse distanciamento social de permanecer a mais que um metro e meio entre um indivíduo e o outro, para que a gente consiga realmente descer a taxa de transmissão. Uma taxa de transmissão é um dado importante epidemiológico, porque ela é que vai justificar para a gente as medidas que se devam tomar em função de adoção de medidas para prevenção. Para fazer uma pergunta ao Dr. Luiz Carlos Coelho, envie mensagem para tvprincesa.com.br ou ligue para 3690-2711 e 3690-2110. O atendimento é de segunda a sexta, das sete da manhã às sete da noite.